A gente vai fazer um top no canal do Luke, certo? E dessa vez vamos continuar a nossa série de colocando os carros aí na caçamba da S10, rapaziada Vou falar pra vocês que tá bem difícil colocar um carro aqui na caçamba, rapaziada Nenhum carro tá entrando aí O Luke não descobriu nenhum jeito ainda de conseguir colocar um carro aqui na caçamba Mas nesse vídeo a gente vai fazer uma coisa diferenciada, rapaziada Então assiste até o final O que o Luke vai fazer, rapaziada? O Luke vai pegar essa carretinha aqui A de som, rapaziada A de som E a gente vai botar aí, rapaziada Vai botar um carro aí em cima nela, certo, tropinha? Então dá uma atenção que é um vídeozão top, hein, rapaziada A gente vai fazer um bug aí Vai tentar fazer alguma coisa pra botar um carro aí na carretinha de som, mano Esse vídeo aí Esse conteúdo Eu nunca vi ninguém fazendo ele aí, certo? Eu pelo menos nunca vi Então o Luke vai ser o primeiro a fazer, ó Certo? A gente vai lá com a S10 nova, certo? S10, utilizando S10, rapaziada Esse é um bug aí Um vídeo que tem que estar utilizando S10 Senão não dá certo Vamos colocar aqui, certo? E a gente vai tentar fazer um bug aí de prender, rapaziada Prender o carro aí na carretinha E passear com ele, tropinha Mano, é um vídeozão exclusivo, rapaziada Exclusivo no canal do Luke Então amassa no like e se inscreve aí Que só no canal do Luke tem os vídeos diferenciados demais, tropinha Então vamos naquele jeitão Já vamos pedir um carro aqui Vamos fazer com o Santana, rapaziada Vamos usar só carro novo Só carro da atualização, certo? Vamos usar o Santanão aí Pra gente botar ele lá em cima na carretinha, certo, tropinha? Então vamos começar daquele jeitão Já vamos pegar o Santana aqui, né? De padrão, rapaziada Assiste até o final, tropinha Pra vocês verem o que vai dar esse bug aí Esse... Essa coisa nova aí, rapaziada Que a gente vai desenrolar Já vamos colocar o Santanão aí no máximo, rapaziada No máximo, né? Pra ele poder encaixar na carretinha E depois a gente desce ele travando, rapaziada Certo? Mas a gente vai ver como que a gente vai fazer isso aqui, rapaziada Que a gente ainda não consegue, ó Ah, conseguimos, rapaziada Tá vendo? Ele passou por cima da carretinha Viu? Vai dar certo Vai dar certo Tropa, vai dar certo Mas a gente precisa fazer o que, rapaziada? A gente precisa parar ali no meio da carreta, certo? A gente... Ó, tá tendo até uns buguesse daí Tá tendo até uns tremelique aí nela Olha, rapaziada Vocês viram? Eu tô se mexendo sozinha, rapaziada Vamos ver se a gente consegue subir de novo, rapaziada Aí em cima Vamos ver, vamos ver Puts, agora não tá dando certo, rapaziada Não sei como que o Luke vai fazer, ó Porque o Luke tem que fazer aquilo lá Aquilo que vocês viram, certo? Tem que dar fazendo aquilo lá Então o Luke vai fazer assim, rapaziada Eu vou tentar rebaixar a carretinha Porque eu sei que dá pra rebaixar a carretinha aí, certo? A gente vai baixar ela Vai rebaixar Vamos rebaixar a carretinha Ó, vamos aqui Pera aí Não, a lona Isso aqui é a lona, rapaziada Puts, eu não lembro como que faz as configurações da carretinha, rapaziada Eu acho que tem que ir lá na carreta Lá na loja de... Vamos lá na loja, rapaziada Eu acho que tem que ir lá na loja... Na pancadão, né, rapaziada Tem que ir lá na pancadão do Luke Pra poder rebaixar ela Então vamos lá rebaixar Que tem que configurar ela, né Personalizar e rebaixar Então a gente rebaixa ela Pra ela ficar bem baixinha Pra gente conseguir pôr o carro aqui em cima, tropa Certo? A gente tem que pôr o carro aqui em cima Pra poder bugar, rapaziada Senão não dá certo Certo? Vamos lá, então Vamos rebaixar ela Vamos parar aqui, tropinha Aquele jeitão Ó Vamos ver, hein Ó Será que dá pra rebaixar, rapaziada? Putz Não dá, rapaziada Acho que não dá pra rebaixar essa aqui, mano Eu acho que é só a outra, tropa Só dá pra... Ah, dá ou não? Será que dá, rapaziada? Eu não me lembro Ah, dá sim Aqui, rapaziada Conseguimos já, pronto Conseguimos, conseguimos É ali O look tinha esquecido, rapaziada Que dá pra personalizar ela Agora vamos, hein Agora vamos, agora vamos Agora vamos Agora vamos bugar ela aqui Quer dizer, colocar ela aqui de novo Pera aí Aqui, isso Agora vamos aqui, rapaziada Ó Ó Vamos voltar, tropinha Vamos voltar pra lá Pra gente fazer o bug, tropa Pera aí Ó Loja de veículos Vamos parar o carro lá na frente de novo, hein Tropa Ó Ó que nem anda, tropa Ó como que fica Ó a carretinha Bugada, mano Travada Ó Travador, né Tropa Olha isso, tropa Vamos pôr ela aqui de novo Pera aí Pronto Agora a gente desce, tropa Vamos descer Vamos ver Agora dá certo, hein Rapaziada Vamos lá Vamos colocar ela aqui em cima Agora dá certo, hein Rapaziada Vamos ver Ó Agora deu certo, ó Agora já era Agora bugamos Agora vamos Vamos travar ela Vamos baixar o carro Pra travar Ah não, assim não trava, rapaziada Vamos deixar ele assim Porque senão acho que não vai travar, rapaziada Não vai travar ele Então vamos deixar ele assim, ó Agora vamos andar com ele Vamos ver E é assim que a gente leva, rapaziada Faz o bug aí, ó É a única forma Ah, não Será que não vai vir, tropa? Vamos ver, mano Putz Acho que não vai vir, rapaziada Ó lá Eu acho que eu teria que baixar ele, rapaziada Eu fiz errado Eu teria que dar aquela baixada, né Rapaziada Pra dar certo Então vamos ver Vamos de novo, tropinha Até dar certo Vamos colocar ali a carretinha, rapaziada Caramba, rapaziada Quase deu certo Tava quase dando certo, hein Vamos ver, vamos ver, tropinha Agora dá certo, hein Agora o Luke tá sentindo que vai dar certo Vamos ver Quero muito fazer esse bug aí pra vocês, rapaziada Quero muito, quero muito Vamos lá Eu vou tirar o pneu do chão, rapaziada Eu vou deixar ela suspensa mesmo na carretinha Eu devia ter feito isso na primeira, hein Vamos lá Ah, rapaziada Eu não vou ter que encaixar aqui certinho, mano Ainda não vai dar Peraí, quer ver, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver, rapaziada Vamos lá analisar, vamos ver De novo, hein Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos dar a rezinha pra ver se vai agora, hein, tropinha Você é louco Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Agora vai, rapaziada Vamos ver, vamos ver, tropinha Vamos lá colocar ele aqui agora Acho que agora dá certo, hein Acho que agora dá certo, agora dá certo Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos colocar ela aqui, ó O que vocês acham, tropa Será que agora dá certo? Acho que agora dá, hein Olha lá Coloquei aqui, ó Caramba, rapaziada Tá ruim de controlar, mano Tá fogo, tá fogo Pra controlar aqui a S10, mano Por causa da carretinha, né, tropa Aqui, ó Já era, tá bom Parou Aqui, ó Vamos, rapaziada Agora dá certo, hein Agora vai, hein Agora vai Agora vai, hein, rapaziada Agora vai dar certo, hein O que vocês acham, tropinha O que vocês acham? O que vocês acham, tropinha Sério, louco, louco Tá na maior emoção, rapaziada Que a gente vai fazer o bug aí Top, mano No jogo Vamos ver Aí, ó Travou Volta, volta, volta Travou Ficou 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 Sobe as rodas Sem erro Sem erro, rapaziada Sobe as rodas Já era Vamos ver, tropinha Vamos ver agora, tropinha Agora é hora da verdade, tropinha Vamos ver, vamos ver Vamos ver se fica Devagarzinho Devagarzinho, tropa Aí, ó Ó Tá querendo escorregar, rapaziada Ó, tá indo pra trás, rapaziada A carretinha sozinha Vamos ver, vamos ver, tropa Ixi Será? Será que deu certo? Ó lá, tá quase, hein, ó Tá vendo que ele tá querendo cair, ó Ó Mas ficou Ela tá indo pra trás sozinha, rapaziada Ó, dá atenção Ela se mexe sozinha, ó Ixi, caiu Caiu Ferrou, rapaziada Vamos tentar colocar ele Vamos tentar colocar ele mais uma vez, rapaziada Mais uma vez Cê é louco, rapaziada Mais uma vez, hein Vamos tentar colocar aqui, ó Dá uma atenção, vamos lá Não vamos desistir Travou Certo? Ó Travou Agora vamos subir as rodas Aí, rapaziada E agora vamos tirar um printão, né, pai? Tem que ter um printão Daquele jeitão Vamos tirar o printão E vamos tentar sair com ela, hein? Será que dá certo, pai? Vamos ver Vamos ver o ângulo Aqui, rapaziada Ó Aqui, tropinha Olá, hein? Agora vai, hein, rapaziada Agora dá certo Vamos sair com ela Vamos ver Vamos ver o que dá, tropinha Olá, hein, rapaziada Levando o Santanão na carretinha, hein, tropinha Mas a gente vai descobrir um jeito, rapaziada De ele ficar mais fixo, hein De ele ficar mais pendurado aí, hein Ixi, bateu, rapaziada Caiu É isso, rapaziada Vídeos vão top aí, certo? Espero que vocês tenham gostado Amassa no like Que o Luke vai descobrir um jeito De deixar ele bem fixo, preso aí De não poder sair mais Daqui da caçamba Aguardem, hein, rapaziada O Luke tá na busca aí De conseguir isso aí Então é isso, tropinha Tamo junto Até o próximo vídeo